Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. A fase oitava de final da competição. Para este compromisso, o técnico Eduardo Cudê conta com todos os jogadores que estiveram à disposição na última partida pelo Campeonato Brasileiro, o empate com o Santos no final de semana. Além desses jogadores, ele ainda conta com o Dodô, que pode ser a opção da ala esquerda do Atlético. Um time provável para o jogo de hoje. Everson no gol, Saravia na direita, a zaga com o Bruno Fuchs e o Lemos, o Dodô na ala esquerda. Aí o meio campo, que ele pode trabalhar com o Batalha e Otávio ou só com um dos dois volantes. Também Edenilson, Patrick, ainda tem Zaratio e Johan, são jogadores à disposição para o meio campo. Na frente, é líquido e certo, Paulinho e Hulk comandando o ataque atleticano. Você, é claro, acompanha todas as emoções aqui no Lavras TV. Desse jogo decisivo para o Atlético vale mais de 3 milhões de reais em premiação e, claro, a vaga na fase oitava de final da Copa do Brasil. Com as informações do Atlético, repórter Thiago Malta. Até mais! Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.